Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Líquida de Dasco falando. Essa é mais uma videoaula com conceito de sociologia e filosofia de forma bem simples, objetiva, prática, pra você sair da minha aula já elaborando aquele parágrafo que vai causar uma boa impressão no seu corretor e vai te deixar seguro com a redação que você tá elaborando, combinado? Detalhe, pessoal, recado importante. Não só esse tema aqui, como outros temas aqui no meu canal tem mais de 500 videoaulas e várias dessas videoaulas são sobre conceito de sociologia e filosofia que você encontra na playlist Enem e Redação, ok? Lá estão todos os conceitos que já foi trabalhado até hoje e como que você pode trabalhá-lo, como que você pode adaptá-lo pra sua redação pra dar um up aí na sua nota. Afinal de contas, ciência, filosofia, sociologia, ela traz muito mais embasamento pra sua redação, combinado? Bom, sem mais delongas, né? Já sabe, pega papel e caneta e a aula vai começar. Vamos lá, o nosso tema do dia é esse daqui, é o Domenico di Masi, tá? Ele é um sociólogo italiano, nasceu em 1938 e faleceu em 1923, ou seja, ele é super contemporâneo. Você vai perceber que o conceito dele é basicamente muito fácil de nós fazermos relação com o mundo ao nosso redor, com a realidade ao nosso redor, tá? Bom, desde, digamos assim, do final da adolescência, pessoal, praticamente aos 19 anos, ele já escrevia bastante textos, ele gostava de ler sociologia, filosofia e já escrevia, né? Já produzia bastante material. Tanto que aos 19 anos, ele já fazia produção profissional mesmo, escrevia textos pra uma revista, tá? Lá na Itália. Aos 22 anos, ele já era professor, ele já era professor da Universidade de Nápoles. Ele lecionava nessa faculdade e continuava ainda com seus trabalhos de pesquisa, de leitura, de produção textual. Bom, não demorou muito ao longo dos anos aí, pra você ter ideia, ele tem mais de uma dezena de livros. Ele continuou produzindo, continuou aí, ele faleceu com 85 anos, né? Então, digamos que ele tenha quase 60 anos de produção literária, de produção de livro, tá? E um desses conceitos que ele vem trazer pra gente é o tal do ócio criativo. Anote aí, ócio criativo. Já vou chegar lá, aguarde essa palavra aí, tá? Só pra gente conseguir entender aqui, eu sempre digo que pra entender a criatura, eu preciso entender do criador. Pra entender a obra, eu preciso entender do autor, né? Então, vem comigo aqui. Eu parei lá quando ele tava ministrando aula na Universidade de Nápoles. E depois disso, com a sua produção literária, com as suas pesquisas, com seus estudos, ele mesmo fundou o Instituto S3. S3, coloca aí S3 Studium, exatamente. Era basicamente um estudo de sociologia, estudo da população, estudo da sociedade, como que essa sociedade se organizava, ok? Lá ele ministrava cursos, dava aula, enfim, fazia pesquisas com seus alunos. E ao longo da sua vida aí, assim, quando ele já faleceu agora, ele tava ministrando sociologia. Sociologia numa faculdade também lá na Itália, chamado La Sapienza, né? Ele faleceu aí, ele era um dos professores mais renomados, tá? Tanto que aqui mesmo no Brasil, ele também era muito conhecido. Ele chegou a fazer algumas visitas aqui no Brasil, ele ministrou aqui algumas aulas, ele deu algumas entrevistas aqui. Tanto que ele foi, ele ganhou aí a honra de cidadão honorário do Rio de Janeiro, tá? Nossa! É bom, porque ele tinha bastante simpatizantes ali, né, digamos, da classe academicista, tá? Dos professores, das faculdades, enfim. Agora, vem cá, você já entendeu um pouco que o nosso Domênico, ele basicamente teve grande produção literária, grande produção de pesquisa, grande produção de estudos, ok? E um desses estudos é o tal do ócio criativo. O que que vem a ser esse ócio criativo, resumidamente aí, tá? E enquanto eu vou falando, já anote aí. Quem tá aqui no meu curso sabe que eu sempre comento de seis eixos temáticos. Quais são os eixos temáticos? Saúde, segurança, educação, minoria social, tecnologia e educação. Olha só. Quando eu falo de Domênico de Masi, eu consigo trabalhar ele dentro de educação, dentro de tecnologia e dentro de minoria social. Por quê? Enquanto eu vou falando, vá tentando relacionar o que ele fala com alguma questão de um desses três itens, ok? Seja de, sei lá, desigualdade social com minoria, seja de acesso a conhecimento com educação, seja a inventar novas formas de produção, seja do que for através da tecnologia, ok? Vai tentando elencar aí, fazer conexões. Vamos lá. Ele fala que o ócio criativo, na realidade, ele é uma... Não precisa ser, só pra gente começar aqui, tá? Só pra gente começar falando de ócio criativo. Não tem ligação, não precisa ser ligado a uma ideia de não fazer nada, de preguiça, né? Até algum termo muito negativo. Não, não. Ele vem separar disso, tá? Ele fala que o ócio criativo, ele é uma atividade mental. Ele é uma atividade das ideias. Ele é uma atividade criativa. É necessariamente, digamos, quando você tá pesquisando algo, mas por prazer, sabe? Você tá ali divagando, você tá discutindo ideias com seus amigos, você tá discutindo comportamentos, você tá discutindo ali fatos, situações, e você tá buscando criar ou identificar algumas novas conexões, alguns pontos de vista diferenciados, algumas formas novas de fazer as mesmas coisas, ou alguma nova forma mais produtiva, que economize mais tempo, que economize mais dinheiro, de fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje. Resumidamente, a gente pode falar que criar tecnologias é resultado de um ócio criativo. Veja se faz sentido aí pra você. É, viu? E então, pessoal, quando ele fala dessa questão de criar ideias, né, discutir ideias, vir num fluxo dessas ideias, ele tá falando que ele pode dividir isso até em três situações, tá? Quando a gente leva um ócio criativo pro trabalho, é porque a gente tá buscando criar riqueza. É, digamos que você tá buscando fazer melhor algo que já vem sendo feito. E quando você faz algo melhor, você tende a agradar mais esse público consumidor, ok? E quando você agrada mais o público consumidor, você vende mais. Se você vende mais, você tá produzindo riqueza. Fez sentido aí? Num segundo item, ele fala também que esse fluir da ideias, ele também pode ser levado pro campo do estudo. Porque aí, quando esse fluir de ideias, ele leva a ideia da pesquisa, do conhecimento científico, ele vai produzir mais conhecimento, ele vai trazer mais avanço pro conhecimento. Muitas vezes, você não tava estudando, lendo um livro, ou então, vou até lembrar aqui da ideia da maçã caindo lá na cabeça do cientista, e aí ele tava ali até pensando devagando sobre outra situação, é óbvio que ele já tinha bastante conteúdo, digamos que o baúzinho dele, digamos que a caixa mental dele já tava cheio de informação, e quando caiu aquela maçã ali, ele foi conceituar a gravidade, ou seja, ele conseguiu conectar, porque ele tava numa busca ali de explorar conhecimento. E esse conhecimento era algo ali, digamos, não frenético, não numa corrida, né, muito desvairada. Não, ele tava ali numa ideia muito centrada, muito calma, né. Então, ele fala que esse fluir de ideias dentro da educação, ela produz conhecimento. E o terceiro ponto desse fluxo de ideias, é quando ele é levado ao lazer, ele produz bem-estar. Então, veja bem os três princípios que ele coloca esse ócio criativo. No trabalho pra produzir riqueza, na educação pra produzir conhecimento, e no lazer pra produzir bem-estar. Ou seja, percebeu? Ele não tá falando que o ócio criativo é simplesmente sentar e não fazer nada. Não gosto de trabalho. Até porque, no momento que você vai tentar devagar suas ideias, aí é que a sua mente fica mais cheia ainda. Aí que vem um turbilhão de ideias. Ele fala, não, não, não é essa ideia, como eu falei, daquela correria desvairada, não. A ideia do ócio criativo é uma ideia de lentidão. Olha só, é uma ideia de lentidão, é uma ideia de conexão muito morosa, porque justamente essa condição de ócio criativo, ela demanda que seja mais lenta, mas que ela produza, que ela crie, entende aqui? E quando ele fala dessa ideia da corrida desvairada, dos movimentos repetitivos, veja bem o que ele fala. Por isso que eu te digo que ele ser pós-moderno nos ajuda a fazer conexão com a nossa realidade. Ele comenta aqui. E ele diz que só é possível também produzir isso, fazer esse ócio criativo, se você já tem aí um conteúdo. Eu não entendi o que ele falou. Digamos, como que eu posso dizer aqui, fazer uma comparação, tá? É como se eu jogasse ali algumas sementes dentro, jogasse umas sementes na terra, e ele tá falando, só vai florescer se tiver nutrientes. Entende aqui? Se eu tiver divagando sobre pensamentos, só vai florescer nas minhas ideias se eu tiver já alguma base de conteúdo praquilo. Se eu não tiver base de conteúdo praquilo, é como jogar sementes num campo infértil. Fez um pouquinho de sentido aí pra você? E então, só fazendo conexão a isso, ele fala aqui. Você precisa munir sua mente de novas informações. Você precisa ler, você precisa escrever, você precisa pensar, você precisa ouvir, você precisa produzir material. Material, sim, produzir, escrever, né? Conversar. Por quê? Quando você escreve, quando você produz material, você deixa de se alienar. Olha só o que ele fala. Quem nunca já ouviu falar aqui do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin? Quando, se você nunca ouviu falar, dá um pausa aqui no vídeo, corre lá, coloca Tempos Modernos Charles Chaplin. Coloca lá um teaser, uma parte dessa obra aí. Você vai perceber que tem um momento que o Charles Chaplin está lá na esteira da indústria e a função dele é apertar parafusos. A função do outro já é colocar uma outra peça. Cada indivíduo ali dentro daquela linha de produção, Fordismo, se você já estudou isso, cada um executava apenas uma função e eu nunca sabia qual que era o produto inteiro, eu sabia só a minha função. Então, ele fala que essa atividade repetitiva me aliena. Eu não consigo ter visão do todo, eu não consigo pensar em novas ideias, eu não sei o que está sendo produzido do meu lado. Então, eu estou muito fechado, muito bitolado, muito alienado, muito perdido dentro de uma função só. Não! Eu não consigo tirar, sabe, essas aparas do meu rosto, eu fico olhando só por aqui, ó. Eu não consigo tirar essa viseira do meu olho e olhar ao redor. Então, ele fala que o trabalho repetitivo aliena o homem, tá? E ele fala também que sem lazer aliena as ideias. Olha só isso daqui. Com o trabalho repetitivo aliena o laboral do homem e sem lazer aliena as ideias do homem. Não, nada a ver, irmão. Tanto no livro dele, quanto algumas entrevistas que ele deu aqui no Brasil, ele comentou de Keisner. Isso, qualquer coisa aí procura sobre Keisner. Ele fala que, segundo esse escritor, e ele faz uma comparação do que esse escritor fala com o conceito dele de ócio criativo, ele fala que todo ser humano, todo ser humano, que tem bastante tempo livre, não pode se dar ao luxo de ser ignorante. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Todo ser humano que tem um certo tempo livre não pode se dar ao luxo de ser ignorante. Ou seja, se o indivíduo tem um tempo livre, cabe a ele utilizar daquele tempo livre para ler, para refletir, para buscar novas ideias, novas soluções, para que ele utilize esse ócio criativo, porque ele tem condição. E aqui é uma chave. Vários momentos que eu estou em sala de aula, os alunos sempre perguntam, Mas, professora, como é que, digamos, a maioria da população vai ter esse ócio criativo se ela sai de casa 5, 6 horas da manhã, chega no trabalho 7, 8 horas da manhã, a maioria, tá, pessoal, a maioria, tá, vamos, uma ideia de senso aqui. Chega em casa por volta de 6, 7 horas da noite, ela já está um pouco, um pouco, até digo, estou sendo muito boazinha, né, mas ela, estou usando de um eufemismo, como dizia a figura de linguagem. Estou ficando nervoso! Mas ela já está cansada. E digamos que, será que a noite ali, 8, 9 horas da noite, ela ainda vai ter suas tarefas de casa para fazer, ou vai ter algum estudo para fazer, e ela ainda vai conseguir ter um ócio criativo? Aí é exatamente isso que o Domênico de Masi faz uma relação com o Keisner. Ele fala, olha, é óbvio que para essas pessoas, para esses cidadãos que eles têm menos tempo livre, óbvio que eles vão ter muito mais dificuldade de ter um ócio criativo, de ter uma ideia. Eles vão ter muito mais dificuldade de estudar, eles vão ter muito mais dificuldade de se munir. Sabe aquela ideia de deixar o campo fértil, de trazer mais nutrientes para o campo, para quando você jogar as sementes florescer? Esse indivíduo, esse cidadão, ele vai ter muito mais dificuldade de florescer as ideias, porque a mente dele não está sendo esvaziada, não está sendo, digamos, irrigada, não está colocando ali algo para descansar ela, ou algo novo, algo bonito, algo belo, algo diferente, algo engraçado, não está. E detalhe que ele fala, tá? Por isso que é legal que ele seja pós-moderno. Ele fala que todo esse momento de ócio criativo, ele deve ser fora das máquinas. Olha que interessante. Ou seja, ele está falando que se você está assistindo um vídeo, se você está assistindo um filme, se você está ouvindo uma música, se você está consumindo alguma coisa que não seja fora do digital, isso daí não está sendo criativo. Ele fala que tudo já está dentro de você, você só precisa se munir de informações. Daí é o tal do estudo, é o tal da pesquisa, é o tal de buscar informação, e que quando você busca isso, você tem que produzir. No momento que você está produzindo, é o momento que você está, digamos, nutrindo esse campo, enchendo de informações e de repertório somente, para que quando ela esteja no ócio criativo, ela produza novas ideias, novas tecnologias, novas resoluções. E, óbvio que ele comenta que isso é muito mais difícil para o cidadão que tem menos tempo, por isso que ele faz essa comparação com o que? Ele fala, ó, então se você tem tempo, é uma obrigação sua fazer isso. Você não pode se dar ao luxo, você, indivíduo, não pode se dar ao luxo de ser ignorante em algo, porque você tem tempo livre para praticar o ócio criativo. E esse tema aqui, né, esse conceito do Domênico, pode ser trabalhado dentro de qual eixo temático de redação? Aqui está o momento mais importante da aula. Pessoal, educação, educação, ou seja, toda e qualquer redação que fale que a educação está deficitária, está sucateada, é óbvio que você vai ter dificuldade de produzir novas tecnologias, de produzir novas ideias, de produzir algo que seja mais e melhor, de produzir algo mais eficiente, porque você não está tendo a criatividade, que você não tem, digamos, a informação para que você produza, né, para que você semeie nesse campo fértil. Fez sentido aí? Outro ponto, tecnologia. Todas as tecnologias, elas partem de ideias revolucionárias, vanguardistas, ideias que vão para frente, sabe? Ideias que vão quebrando todo o padrão construído até então, afinal de contas, são assim. Quem nunca, quando ouviu falar, teve uma palestra do Steve Jobs, quando ele estava apresentando o iPod, que era um, né, pequenininho, ele tirou até do bolso da calça dele, que sabe aquele bolsinho? Porque ele tirou do bolso da calça dele, apresentou lá para a plateia inteira, quando ele tirou, as pessoas viram ali como se fosse um, algo maior do que uma borracha, sabe, o tamanho de uma bolacha, algo assim, e as pessoas desacreditaram. É exatamente isso, é trazer ideias disruptivas. E ele ainda foi criticado porque falaram, mas quem precisa de 300 músicas no iPod? Que besteira, que perda de tempo. Não passou-se quase nem 2, 3 anos depois, não precisou nem disso, e as pessoas já estavam abandonando o seu antigo aparelho Walkman e já estavam utilizando os iPods. Bom, veja se fez sentido aí para você. Domênico de Masi, por ele ser pós-moderno, ele é ótimo para a sua redação e você pode fazer muita relação dele dentro de educação, tecnologia e minoria social. Porque, bem como eu falei lá atrás, se o indivíduo, se essa minoria social, ela não tem nem tempo para estudar, para devagar as ideias, para buscar limpar a mente, como que ela vai ter tempo para um ócio criativo? Como que ela vai criar alguma coisa? Ela simplesmente vai ficar naquele trabalho mecânico alienado lá dos tempos modernos do Charles Chaplin. Fez sentido para você? É claro! Bom, promessa cumprida. Esse é o conceito de ócio criativo para Domênico de Masi. Veja se você teve alguns insights para você elaborar a sua redação. Comenta aqui se isso te deu alguma ideia, se isso fez você vir de um ócio criativo. Afinal de contas, o conteúdo, a informação é algo para a gente encher essa mente de nutrientes. Aí vai lá, escreve, faz seu resumo, tenta elaborar ali umas 6, 7 linhas sobre o que você achou aqui de mais interessante, como encaixar isso para quando você lê a sua redação. Digamos, se é aquela semente que a gente joga no terreno fértil e você conseguir produzir a sua redação. Fez sentido aí para você? Pessoal, conhecimento é para ser distribuído, é para ser compartilhado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou, se você viu o valor nisso, vai lá, compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, tá bom? Obrigadão por hoje, espero ter colaborado. Agora vai lá, gabarita essa redação.